O bairro Sérgio de Maio é um bairro que era um bairro, sim senhor, eu não tenho nada que estar do bairro, que ninguém me trata mal, não me fizeram nada. Por acaso eu tinha bons vizinhos aqui, só que a gente ficava tudo dividido. Só que pronto, estavam as pessoas que estão aqui, que na mesma situação da gente, que tem o mesmo problema com a gente, e deram casa para eles, outros recebem uma diminuição de dinheiro, a gente ficava tudo para trás, não estávamos aqui a viver por cá, foi a Câmara que tirou a gente daqui, se não fosse a Câmara também a gente estava aqui. Essa casa, por exemplo, foi uma casa que a primeira casa que puseram papel para ir abaixo era essa casa, mas ela ainda continua aqui, daí ainda continua aqui, que tinha papel da Câmara para ir abaixo, mas ainda está aqui. Tínhamos, por exemplo, um vizinho aqui à frente, mudou-se há quase três anos, quase três anos, ou mais, três anos e tal, tínhamos um, dois, três, portanto, isto estava tudo cheio de casas. E aqui dentro éramos bastante pessoas, depois é que cada qual foi fazer a sua vida e nós ainda permanecemos. Eu pretendo receber o meu dinheiro, não é? Preciso, preciso, tenho a minha mãe doente, tenho que mandar alguma coisa para ela, precisa de medicamento, precisa de coisa, e eu me ajeitaria num quarto até conseguir uma coisa melhor, porque a minha mãe está muito doente na Guiné. Queria voltar, mas é assim, eu tenho crianças menores aqui nascidas. Tenho filhos de cinco, seis anos, não me vai dar o jeito de voltar para a missão. Neste momento estão com quem? Neste momento estão na instituição, mas que, se Deus quiser, estou a lutar para que possam estar comigo de novo. A Câmara disse que tem que procurar uma casa para sair do bairro, precisa do terreno. E então eu disse, onde é que eu posso ir? Eu tenho três filhos. Ah, mas nós precisamos do terreno. Então, dali, começa a fazer pressão, 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 pressão. Quinze dias, tem que mandar para a gente à freguesia, não resolve nada, mas quinze dias, só assim. Naquele dia, chegou aí à porta com um saco preto para meter as minhas coisas e para sair para entregar a casa. É o que vocês estão a ver. Estou nessa altura, estou sem água aqui dentro. Tenho que ir apanhar água lá fora para utilizar. E depois, a situação também, como vocês veem ali, que nós não temos condição nenhuma também. Portanto, estamos a viver numa vida, numa situação um bocadinho complicada. Se continuam aqui a viver é porque não têm mesmo outra alternativa? Não tenho, não tenho. Se eu tivesse outra alternativa, não estava aqui. Se eu estava a trabalhar diariamente, porque eu tenho trabalho, mas sou que não estou a trabalhar porque não está a dar para trabalhar. E depois, ali, eu ficava tranquilo porque eu saía daqui e tinha como. Porque eu gosto do trabalho, eu gosto do meu trabalho. E eu tinha como para trabalhar depois para pagar a renda. Ou para pagar uma casa. Mas na situação que eu estou a viver já não posso. O meu problema... O mais triste que eu estou é por causa disso. Porque eu posso pegar na vida 26 milhares agora. Posso dar até a entrada numa casa. Mas depois da lei posso pagar um ano, dois anos. Na situação que eu estou. Não vale a pena porque, assim, vou perder a casa, vou perder 26 milhares de novo, outra vez. É um bocadinho... Isso que é o meu pesadelo mesmo. Muitas daquelas casas não têm condições para cumprir as medidas de higiene decretadas pela Direção-Geral da Saúde. Mas eu acho que mais do que isso, há o impacto na vida de muitas destas pessoas, algumas destas crianças, que há cinco anos convivem com o ambiente de guerra, não é? Que é o que isto é. Escombros, invasão por bichos, ratazanas, cobras, o que for. Esgotos a correr a céu aberto, porque desde que se começa a demolir uma estrutura que funciona como um todo, que já tinham problemas, mas quando se começa a demolir, os que restam ficam muitíssimo vulneráveis, porque há cabos de energia que vão ao ar e as pessoas ficam sem luz. Há canalizações que são rebentadas pela demolição da casa do lado e as pessoas ficam sem água. Há pessoas que estão aqui a viver há dois anos sem água, não é? Portanto, felizmente estão-se a acabar esses problemas, mas não podemos esquecer que as pessoas foram mantidas muitos anos a viver nestas condições, não é? A dizer espera, espera e não há casas, não há casas. Portanto, efetivamente, a gente sabe disso. Há muito poucas casas para realojar pessoas e a maior parte destas pessoas não tem qualquer possibilidade de arranjar uma solução no mercado privado. Há uma total incompatibilidade entre os salários e as rendas que são praticadas, não é? Portanto, por isso é que a Habitat diz que isto precisa de muito mais habitação pública. Pública, quer dizer, habitação que é construída com dinheiros do orçamento de todos nós. Porque é um problema, como disse, enquanto pessoas viverem desta maneira, é um problema para a sociedade inteira. Não é o problema, é sobretudo delas, mas não é só delas. A Anjos é um ano, um ano, não é? É.